Glória a Deus, que o Senhor te abençoe nessa tarde poderosamente, que o Senhor cumpra as promessas dele na tua vida e que ele te encha de paz. Aquela paz que vem do céu, que não vem da terra, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que homem nenhum consegue explicar. É muito bom nós estarmos aqui com vocês nesta tarde de oração, sabendo que Deus é fiel e justo para nos ouvir, para nos atender e para nos recompensar. Tem recompensa de Deus para a sua vida, isso mesmo. Tem coisa grande chegando aí, tem coisa extraordinária chegando aí. Eu tenho plena convicção que o melhor de Deus ainda está por vir. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no canal do YouTube, deixe o seu joinha para o YouTube entregar para mais pessoas esse momento de oração. E também, você pode deixar o seu nome aqui nos comentários ou o seu pedido, que nós estaremos orando por você e orando pela sua vida. Antes de clamar ao seu favor, Deus está queimando aqui no meu coração com uma palavra. Tem muitas pessoas que elas têm dificuldade em perdoar. E perdoar não é fácil, né? Perdoar é algo bem complicado, porque perdoar é você poder dar a outra face para quem te machucou. Perdoar não é brincadeira. Perdoar coisa séria, pior ainda. Perdoar coisa grave, pior ainda. Então, muitas pessoas têm dificuldade de perdoar umas às outras. Só que tem uma solução. Você pode não perdoar ninguém e, mesmo assim, continuar sendo salvo. Você pode não precisar perdoar ninguém, mas, mesmo assim, continuar servindo a Deus. Pastor, mas como é que eu fico sem perdoar alguém? Sabe como é que você fica sem perdoar alguém? É você não se ofendendo. É você não se ofendendo. O que vem de baixo não vai te atingir. O que vem de baixo não vai te alcançar. O que vem de baixo não deixará você triste e abalado. Não precisa perdoar, porque não vai te deixar magoado. Receba essa palavra agora, nesse momento nosso de oração. Talvez você já ficou tão triste com tantas coisas. Porque, geralmente, quem nos chateia, nos magoa, é quem está perto. São pessoas de perto, são pessoas amigas, são pessoas da família. E, muitas pessoas sofrem com isso. E, talvez, isso tenha sido a sua triste realidade. Mas, Deus me trouxe aqui para eu te dizer. Nada vai te parar. Nada vai te deter. Nada vai te impedir de avançar. Não deixa nada te ofender. Não deixa nada te entristecer. Segue a vida. Segue o seu caminho com Deus. E, você se tornará um grande vencedor. Um grande campeão. Uma pessoa extraordinária na presença de Deus. A maneira de você não precisar perdoar mais ninguém. É você não se ofendendo mais. Ei, o que vem de baixo não te atinge. Prossegue o caminho. Siga em frente. Siga adiante. Avance. Tenha objetivos. Agora, uma pessoa que se magoa facilmente, uma pessoa que sofre muito, sofre com tristezas, com angústias, são constantemente decepcionadas. Pessoas que elas têm essa facilidade em guardar mágoa no coração ou se magoar por situações que ela vive. É uma pessoa que não vai ter tranquilidade na vida. Mas Deus te chamou para você ter tranquilidade na sua vida. Então, não se ofenda. Lembra dessa palavra. O que vem de baixo não te atinge. O que vem de baixo não te atinge. Deus é mais. Deus é poderoso. Deus é muito maior do que as suas lutas, do que as suas guerras, do que as suas crises. Entenda isso. O Senhor dos Exércitos, ele não te desampara. O Senhor dos Exércitos, ele não te deixa só. O Senhor dos Exércitos não te deixará e nem te desamparará. Deus é maior, Deus é mais forte, Deus é poderoso, Deus é o teu Senhor e não há outro. Então, te ofenderam, te machucaram, tentaram te ferir, não deixa te atingir não, segue a vida. Olha para frente. É o que Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então, viva aquilo que está em Gálatas 4,19. O apóstolo Paulo disse que ele sentia dores de parto pelas almas. Que a gente sinta dores de parto pelas almas, pelas vidas. Que a gente sinta dores de parto pelas pessoas que estão perdidas. Que a gente possa ser apaixonado por almas. Apaixonado por ganhar vidas para Jesus. Apaixonados por pregar o evangelho. Que a gente possa viver essa paixão intensa dentro da gente. E assim, nós seremos pessoas mais felizes. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus nesta hora? É momento de oração. Grande Deus e poderoso Pai. Em nome de Jesus, eu olho, eu clamo, eu peço. Em favor de cada um que intercede comigo. Oh meu Deus. Haja com poder e com graça. Praga vida. Esperança. Fé. Eu quero declarar que você não vai precisar ficar perdoando muita gente. Porque você não vai se ofender facilmente. O que vem de baixo não te atinge. Deus blinda agora a sua mente. Deus blinda agora o seu coração. Deus blinda agora a sua alma. O Senhor te fortalece. Te levanta. Te ergue. Te renova. E o Senhor, ele cumpre os planos, projetos e propósitos dele na sua vida. É a minha oração nesta tarde. Convicto que tem cura interior te alcançando. Tem cura da alma. Tem cura do corpo. Tem cura do espírito. Tem cura emocional. Receba a saúde de Deus. Receba a força. Receba a ousadia. Receba a coragem. Receba a renovo. Receba a fortalecimento do Senhor. É a minha oração. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Pegue esse vídeo, esse link. Encaminha os grupos que você faz parte. Para que outras pessoas sejam alcançadas também. E amanhã, estaremos aqui nesse mesmo horário, orando por você. Um abraço.